Recado do telespectador, é telespectador, eu preciso de você demais, tá? Porque esse blocão de hoje entrou pra história com essa primeira matéria que deu no Balanjo Geral, que viu meu pai eterno. DDD 3399111443, deixa o telão lá, ó. Oi, Nico, tudo bem? Eu tô bem, eu tô bem, mas... Considerando as circunstâncias aí de noticiário, né? Queria que você mandasse um abraço todo especial pra mim, que estou aniversariando hoje. Olha, olha, tô com o braço aqui mobilizado, mas vou dar o meu abraço a ela aqui, ó, né? Aí, ó. Ei, menino, é o máximo que eu tô conseguindo com esse braço, é isso aqui. Quando você virar aqui, de novo, para tirarmos uma foto juntos, um grande abraço pra você e toda a sua equipe. Eliane Dualtino Barbosa, Teóflotone, Eliane Figueiredo. Quando que eu vou votar, então, Teóflotone? Depende de Fantone e Peço. É ele ou o Vitor Cui que falam. Está autorizado a vir. Ah, quando eles não autorizam, nem vou. Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Tudo bem com você e sua equipe? Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Gostaria de parabenizar meu Gêon, que está completando mais um ano de vida. Cinquentou o Nico. Aí sim, hein? Presbítero Alexandre mora no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe poderosamente. Muitos anos de vida e felicidade. Vocês são nota mil. Nico, estou sempre ligado no BG. Maria de Fátima, lá do Mãe de Deus. Um beijo pra ela e um beijo pro Gêon, que está lá no Rio de Janeiro. Cinquentou. Boa tarde, Nico. É a Gisele de Ipatinga, bairro Amaro Lanari. Como sempre, sou ligadinho no Balanjo Geral. Vocês são nota mil. Abraço pra você, Gisele. Deus abençoe. Vamos almoçar, Nico? Ó, aí outra coisa, hein? Você viu que tem uma bananinha aqui, Gabigol, no prato? Pede o Gabigol pra responder ali no Intercon, se ele sabe por que que a pessoa coloca banana na hora de almoçar na comida. Se o Gabigol acertar, vou pagar uma rodada de rodízio pra ele de churrasco. Vamos almoçar, Nico? Dona Meira é sua fã. Melhor programa de GV. Somos do bairro Turmalina, governador Valadares. Tamo junto. Beijo pra ela. Próxima. Ele falou que odeia banana na comida? Ué, que isso? Boa tarde, estou assistindo aqui no São Raimundo. Sou Alexandre e fiz 44 anos ontem. Moro no residencial Maria da Penha, estou ligado no BG. Alô, Alexandre. É, você vê que ele é esperto, né? Ele podia ter mandado essa mensagem ontem e ter dito assim, estou completando 44 anos hoje. Mas aí, ele ia ter que convidar a gente pra festa. Então ele espertamente deixa passar. Aí. Inteligente. Ele é inteligente. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um beijo pra minha avó, Anália. É o Stanley. É, 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 negócio de pitai, é que chama? Quê? É pra garganta? Isso não é pitai não, ô Felipe? É pitai? Hã? É pitai? Isso é pra garganta? Pitai é pra garganta? É? Tem uns negócios, rapaz. Deixa. Ô dona Anália, esse menino tá falando negócio não sei o que de pitai aqui, que eu não sei o que com a garganta. Ah! Próxima! Olá, Nico. Edmar de Itamar Andibacista. Vocês todos os dias estão sempre ligados no BG. Alô, Edmar. Tamo junto, garoto. Próxima! Meu pai curtindo as notícias. Manda um abraço pra ele. Itamar esperando o almoço. Curtindo a notícia? Mas o faro tá lá na cozinha, né? Que horas que é a merenda? Um beijo pra ele aí. Onde é que ele tá? Ah, tem que falar o bairro e a cidade, senão você me quebra. Próxima! As crianças amam esse homem. É o máximo que eu consigo levantar a minha mão aqui, tá? As crianças amam esse homem aqui, ó. Esse homem ali. Que homem, hein? Hã? Quem é o quê? Isso aqui é eu, rapaz. É eu, é eu, é eu. Eu tô aqui, tô lá. É eu, é eu, é eu, é eu. Boa tarde, tio Nico. Nico, aqui é a Laurinha do São Raimundo. Estava com saudades, pois estava viajando. Você quer chocolate? Aí, ó. De chocolate pra chocolate. Mande um abraço pra todos vocês aí. Mando, né? Te amo, tio Nico. Um beijo pra Laurinha. Rita, feliz ano. Beijo pra Laurinha. Laurinha, Laurinha. I love you. Próxima! Oi, Nico. Eu sou o Emanuele do bairro Vila Império. Queria que você mandasse um abraço pra minha tia Maria. Mando, mando. Ela adora você e sua equipe. Você são nota mil! Tia Maria. A Emanuele tá mandando um beijo pra senhora. E disse que vai ser a melhor aluna esse ano. Em homenagem à senhora. Viu? Que homenagem bonita. Tchau, Tchau. Tchau, tchau.